Capítulo 9 a 10 O fato de Eren falar tão casualmente sobre o rumbling faz com que Gabi estremeça de medo, e Armin fica com raiva e grita, Eren, isso está indo longe demais, o rumbling parcial foi feito para derrubar os militares do inimigo, não para massacrar vidas inocentes. Existem pessoas boas por aí, pessoas como nós, que eu conheço, nunca ficarão bem com esse derramamento de sangue. Eu não vou parar. Eren diz em um tom legal. Se não lutarmos, morreremos. Essa é a nossa realidade e nenhuma conversa vai mudar isso. O mundo está certo em nos odiar, Armin. Para eles, nunca deixaremos de ser demônios que podem matar todos eles em a qualquer momento. Enquanto isso continuar sendo verdade, esta guerra e derramamento de sangue nunca terminarão. Se você não puder desistir de sua humanidade para fazer o que é necessário, então nada do que você disser mudará alguma coisa. Eren olha para suas mãos e diz. Eu fiz muitas escolhas, escolhas que considero certas, e o que você acha que isso me leva? Thomas, Mina, Marco, o Esquadrão Levi, Comandante Han e Zerwin, todos eles têm morreu por causa disso. Eren diz. Eu já te digo que vi o futuro, se eu não desencadear o estrondo, vocês serão os próximos a morrer. Armin e Mikasa querem dizer algo, mas nada saiu de suas bocas, Eren diz. Somos monstros e demônios há anos, você não pode agir de repente como se não fosse. Mikasa diz. Então se você pode usar o rumbling a qualquer momento, por que não fez isso ainda? Se você falou sobre querer fazer isso, por que não fez? Eren diz. Estou esperando a potência do 9 chegar. Tenho quase certeza de que Reiner e os outros estão vindo para cá para outro derramamento de sangue. Isso faz com que Gabi se anime e ela pergunta. R. Reiner está vindo? Eles provavelmente estão aqui por causa de Gabi e Falco. Eren diz. Considerando que eles não podem esperar seis meses para atacar. Então qual é o sentido da luta que fizemos no Libério? Armin pergunta com raiva enquanto se levanta. Você me forçou a matar todas aquelas pessoas com o colossal. E para quê? Gloria diz. Os militares de Marley podem vir, mas há apenas alguns soldados ao lado dos titãs. Tenho certeza de que podemos vencê-los com facilidade. Só então, Eren sente algo e segura a cabeça. Eren. Mikasa pergunta preocupada, e Eren diz. Estou bem. Zeke gritou, o que significa que os soldados ao lado do Capitão Levi estão se transformando em titãs. O que? Isso faz com que todos engasguem em estado de choque. Gabi pergunta. Então Falco? Falco está fora do alcance dele. Então está tudo bem. Capitão Levi, por outro lado, não tenho certeza se ele vai ficar bem. Eren diz. Falando em Zeke, falei com ele em Libério, de irmão para irmão. Zeke sabe mais sobre titãs do que Marley. E isso também significa que também aprendo sobre o sangue Akerma. Mikasa olha para ele e Eren continua. Os Akermans foram o resultado acidental dos experimentos do Império Eldian com os súditos de Ymir e a ciência dos titãs. Eles foram projetados para proteger o rei de Eldia e agiram como o braço direito da monarquia, encarregado da sobrevivência de seu povo, Mikasa, é por isso que o poder do fundador não afetará você. No entanto, por causa da falsa paz de Carl Fritz, seu clã foi perseguido, é por isso que seus pais se esconderam nas montanhas, ou como a família do Capitão Levi se escondeu no subsolo. Mikasa abaixa a cabeça e Eren diz. No entanto, agora estou lhe dando uma escolha. Você quer nos ajudar com o Rumblin ou quer ficar com Armin e os outros, fazendo algo sem sentido e causando a nós mesmo ser morto? Mikasa murmura e Eren. Por que você está forçando Mikasa a ser uma assassina como você? Armin se levanta e grita. Não a estou forçando, só estou dando a ela uma escolha. Se você não sabe, os yageristas. A rainha e minha própria facção de soldados já assumiram o controle do governo. Os poderes dos titãs para sua própria ganância, em vez de proteger as pessoas, no entanto, o fluido espinhal de Zeke estava em seus corpos, então era apenas uma questão de tempo até que eles se transformassem em titãs e fossem mortos. Eren diz. Você, Eren. Armin tenta dar um soco em Eren, mas Mikasa o bloqueia. Mikasa. Eren diz. Então, Mikasa, você tomou sua decisão. E? Mikasa solta Armin e diz. Eu prometi a sua mãe que iria proteger você, e isso não vai mudar. Mikasa. Armin grita de horror. Estou feliz que você veja isso do nosso jeito. O problema é que história e eu também conversamos sobre isso há um tempo. Se você quiser, também podemos fazer de você a segunda rainha do nosso império é o dia. Eren diz, e Mikasa só consegue suspirar de surpresa. Segunda, rainha. Mikasa murmura. Eren. Como você ousa manipular Mikasa? Armin tenta dar um soco em Eren, e Eren não reage quando ele e Armin caem no chão, com a mesa virando. Armin dá um segundo soco, mas Eren casualmente o evita, ainda sem mostrar sinais de emoção, e só então, por algum motivo, Armin está caindo no chão com sangue espirrando de sua boca. Arminiel. Mikasa grita em estado de choque. Eren diz. Você pode estar se perguntando como eu fiz isso, basicamente, como o sangue real do titã de ataque, posso desbloquear todo o poder do titã de ataque. O poder de manipular o tempo. Aya diz. A grande guerra dos titãs, tenho certeza que você já sabe disso. As oito famílias que mantinham os titãs se voltaram umas contra as outras em um ciclo interminável de conspiração e traição. Reunimos os escolhidos das oito famílias e desta vez trabalharemos juntos. Eren então encara Armin, que ainda está no chão. Ei, Armin. Você e eu nunca brigamos antes, não é? Armin olha para Eren e avança novamente, dando outro soco, mas Eren apenas se esquiva. Você sabe por quê? Eren dá um soco, acertando o rosto de Armin e fazendo-o recuar. Porque não está nem perto de uma luta justa. Eren, por favor, para. Mikasa segura a mão de Eren com lágrimas. Só não machuque Armin. Eren encara Mikasa com a testa franzida e diz. Claro. Só então, Sasha, Flosh e Louise entram correndo na sala e Sasha pergunta. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. E os outros? Eren pergunta. Nossa facção o subjugou. Flosh diz. Mikasa. Armin e até Gabi ficam chocados ao ver Sasha na frente deles. Mikasa pergunta. É Sasha? É você. Oh, Mikasa e Armin. E aquele que matou meu corpo em dobro? Sasha diz. Duplo de corpo. Armin pergunta enquanto se ajoelha lentamente. Sim, eu já previ que Sasha seria morta. Então montamos um dublê para tomar o lugar dela. O dublê também é um de nossos membros. E ela está disposta a morrer por ela e pelo Império Eldia. Eren diz com um tom triste. Agora venha e se comporte. Leve-o. Sim, senhor. Os iageristas então trazem Armin embora. E Eren diz. E aquele garoto que matou o corpo duplo também. Depois que eles são levados, Mikasa pergunta. Para onde estamos indo? Para onde tudo começou? Chega em China. Eren diz. Enquanto Flosh sai com Anji para encontrar Shadiz e perguntar a localização de Zack. Armin e o resto ficam na cela com Sasha guardando o local. Então? Tudo o que podemos fazer é ficar sentados aqui enquanto tudo acontece. Kony pergunta. Agora ele está sentado na cela com Jean e Armin. Fico feliz em saber que Sasha não está morta. Mas agora ela também é um deles? Armin, você não pode sair daqui como um titã. Não, eu apenas destruiria a cidade. Ao contrário do titã de Eren, o titã colossal não pode fazer algo tão preciso. Armin diz. Jean pergunta. Então? Onde está Mikasa? E por que Eren bateu em você até virar polpa? Já é hora de você nos contar. Armin diz. Eren está planejando fazer o estrondo completo. Ele convenceu Mikasa a se juntar a ele. Eu golpeio ele e ele revida. Jean diz. Como ele conseguiu convencer Mikasa a se juntar a ele? Ele promete torná-la a segunda rainha da ilha. Armin murmura. Mikasa também quer proteger Eren, pois é o último desejo da mãe de Eren. Mas pensar que aquele cara agora é o rei e nem se preocupou em nos contar. Mas isso significa que você conseguiu perguntar tudo sobre o que Eren fez antes de atacar Libério. Connie pergunta. Ele estava tentando negociar com as outras nações, mas nenhuma das outras nações está disposta a ouvi-los. Armin diz. Então ele acredita que o Rumblin é a única opção. Faz muito tempo que não nos vemos, heróis de Shiganshina. Só então, eles encontram Yelena e Onyankopon na frente deles. Sasha está olhando para eles. Dói-me reunir-me num lugar como este. Ei! Você também está do lado deles? Deixe-nos sair. Connie e Rosna para Onyankopon. Isso é pedir muito, considerando que vocês me colocaram em prisão domiciliar. Onyankopon diz. Apenas sente-se quieto e comporte-se até que Zeke e Eren se encontrem. Deve ser legal, Yeline. Jean diz. Tudo correu exatamente como você planejou. Através de você, Eren agiu como Zeke queria. Invadindo Marley, conseguindo o apoio das pessoas, usando vinho para assumir o controle militar. Agora, é o dia e o titã fundador são seus. Você pode esmagar Marley e vingar sua terra natal. Não é essa a verdadeira razão pela qual você veio para a ilha. Este lugar era primitivo. Nós o trouxemos do passado. Onyankopon diz. E graças a você, conseguimos muitas coisas úteis. Sasha diz. Então, gostaria de nos contar qual é o plano de Zeke. Acredite em mim, nosso verdadeiro objetivo não é tão vazio quanto nos vingar de Marley. Nosso objetivo é acabar com o ciclo de ódio para salvar Eldia e até mesmo Marley. Chega de segredos. Vou te contar tudo sobre o plano de Zeke para salvar o mundo. Seu plano de eutanização ponto. Depois de falar sobre o plano, Armin pergunta. Impedir o nascimento de crianças. Esse é o plano de eutanásia de Zeke. Yelena diz, enquanto Onyankopon e Sasha estão atrás de Yelena conversando sobre algo. Todo o sofrimento causado pelos titãs desaparecerá do mundo. Como isso é pacífico? Jean pergunta. Se os súditos de Ymir desaparecerem lentamente, no final só teremos velhos para defender. Como podemos nos proteger? Você acha que eles vão nos deixar em paz? O estrondo pode servir como um impedimento, desde que o titã fundador e a linhagem real sejam preservados. Felizmente, a rainha história foi abençoada com um herdeiro. Contanto que os súditos de Ymir herdem o fundador até que seu filho morra. Você fala como se isso fosse uma coisa certa. Jean interrompt. Certas coisas. Certeses. Nenhuma nação pode afirmar tê-las. Cada um tem sua parcela de problemas. Mas há uma certeza, e essa é a ameaça dos titãs. Ela explica. Sua história de lágrimas e derramamento de sangue será encerrada, por Zeke e Eren. Não sei quanto tempo a humanidade durará, mas é difícil pensar que um feito maior acontecerá. As pessoas falarão dos irmãos como lendas nos próximos milênios, como os deuses do passado, eles serão vistos como salvadores que brilharam sobre a humanidade. O olhar de Helena se volta para Armin, que começa a chorar. Algo errado. Não, mas pensar que sua causa foi tão nobre, tocou meu coração. Armin diz. Isso é maravilhoso. Fico feliz em saber que você entende. E Helena diz. Eren e Mikasa estão agora sentados na carruagem, e Mikasa percebe que ela não os está levando para Shiganshina. Mikasa pergunta. Para onde realmente estamos indo? Vamos conhecer história primeiro. Eren diz. Como ela está grávida, ela não poderá se movimentar muito. Mikasa Franze atesta um pouco e diz. Por que você não nos convidou para o casamento? Por que manter o relacionamento em segredo? Não somos amigos. Sinto muito, Mikasa. Mas ver todos os tipos de futuros deixa minha mente confusa. Explicarei mais quando chegarmos na fazenda. Prometo que explicarei tudo para você. Você está melhor. Mikasa diz. Ao chegar na fazenda Reis, eles encontram História sentada na cadeira do lado de fora da casa. História fica encantada ao ver Eren e diz. Eren. Não há necessidade de se levantar, História. Eren diz enquanto lhe dá um abraço e um beijo. Sinto muito por ter deixado você por muito tempo. Muitas coisas aconteceram e há algumas coisas com as quais eu precisava lidar. Eu sei. História então percebe que Mikasa também está lá. Então você contou tudo a ela? Como ela reagiu? Melhor do que eu esperava. Eren diz. Mas eu prometo a ela que vou explicar tudo para ela. História acena com a cabeça enquanto se vira para Mikasa. Sinto muito por tudo, Mikasa. Quero dizer, eu meio que roubei seu homem primeiro. Mas na verdade não me importo se vou compartilhá-lo com você. Mikasa fica um pouco nervosa e diz. Eu, está tudo bem. Fiquei triste por você ter escondido tudo de nós. Eren diz. Vamos para dentro para podermos conversar. Depois de entrar, História percebe que Flosh e Sasha estão ausentes. História pergunta. Onde estão Flosh e Sasha? Flosh está liderando um grupo de soldados para encontrar Zack. Já Sasha se oferece como voluntária para proteger Armin e os outros. Eren diz. Gloria diz. Então vamos treinar lá fora e deixar vocês três para conversar. Isso vai ser bom. Eren diz enquanto Peter, Odon, Louise, Aya e Gloria saem da sala. Eren diz. Tudo começou quando beijei a mão de História na cerimônia. Conheci a primeira Titã, a mãe das três deusas, a fundadora Emir. Eu vi seu passado, e ela estava vagando pelos caminhos há dois mil anos. Como mencionei antes, o Titã de ataque pode manipular o tempo. Como o primeiro Titã, ela, assim como eu, viu tudo e queria renascer como minha filha. Filha. Mikasa regala os olhos em estado de choque. Ela está bem aqui. Eren diz enquanto olha para a barriga grande de História. Mas a alma dela ainda estava no caminho porque eu ainda preciso da ajuda dela. Isto é, o rumbling. Eren fecha os olhos e diz. Eu vi muitas possibilidades para o futuro. E nenhuma delas dá um resultado bom e feliz. Mikasa, em 60% dos resultados, eu morreria dentro de algumas semanas a partir de agora. Não, não pode ser. Mikasa só consegue abaixar a cabeça em choque. Eu também não quero acreditar, mas quando Eren me mostra como usar os poderes do fundador, também fico horrorizado e triste. História Franz e a testa. A maior parte da morte dele foi causada por você. O que? Mikasa tem lágrimas nos olhos. Eren diz. Não voluntariamente, mas peço que você acabe com minha vida. Não quero que você sofra isso, é por isso que rejeito todos esses futuros e procuro aquele que está nos 40%, mas nos 40%, quase todos os batedores serão mortos. Isso também inclui você. Estou fazendo barulho para poder proteger vocês, mas ver que nem todos vocês vão sobreviver realmente dói no meu coração. Mesmo distante de todos vocês, talvez não consiga sofrer mais dor. Então é por isso. Mikasa diz. Pensar que você sofreu tanto, mas o caminho que você está seguindo agora, quem vai morrer e quem vai viver? Não sei, mas posso garantir que vocês dois estarão vivos e eu também. Eren diz. Eu prometo que serei o pai de Ymir e vou garantir que ela mereça uma vida feliz sem que nossos inimigos a prejudiquem. E ao prometer isso a ela, ela quebra o voto de renunciar à guerra e me deixar ter todo o poder do titã fundador. História diz. Com todo o poder do titã fundador, Eren consegue fazer com que os titãs voltem a ser pessoas normais, e nós temos nossos próprios soldados, os yageristas. Após a chegada dos voluntários antimarleianos, Glória nos encontra secretamente e nos conta o que ela sabe sobre o império Eldia e o poder das nove famílias reais. E surpreendentemente, a família Jäger é na verdade uma das famílias reais. Se alguém da família real conseguir o titã certo, não morrerá de fato devido à maldição de 13 anos. Eren diz, em outras palavras, não morrerei depois de 5 anos. Realmente? Mikasa fica um pouco encantada e Eren diz. E como tenho a capacidade de ver o futuro, é claro que sei qual é o plano de Zeke. Ele quer que o fundador torne cada Eldiano incapaz de ter filhos, dessa forma, os Eldianos irão lentamente morrer. É claro que recuso esse plano, porque nascemos neste mundo e o mundo não vai esperar que isso aconteça. História diz. E, felizmente, nenhum dos voluntários antimarleianos sabe disso. Então, com a ajuda de Oniankupon, Niccolo e alguns dos voluntários, decidimos compartilhar nosso plano para fazer o estrondo completo com eles. Também prometemos eles dizem que, se estiverem dispostos a nos ajudar, traremos suas famílias para a ilha e, quando o rumbling terminar, eles poderão ficar com sua terra natal sozinhos. Também temos que manter um segredo de Helena. Porque ela é muito louca e não hesitará em matar, afinal. No entanto, alguns deles ainda estão implorando para não fazerem o rumbling. Então também prometemos a eles que tentaremos negociar com as outras nações e esperamos que eles queiram a paz. Eren diz. Lamento ter saído naquele dia, mas Gloria e os outros estavam me esperando para que pudéssemos viajar para outras nações. Como Gloria é da família Tibur, ela conhece muitas figuras importantes de outras nações. Quando tentamos oferecer paz, você sabe qual é a resposta deles. Mikasa diz. Você disse que foi um fracasso. Não só é um fracasso, mas 20 dos nossos soldados também foram sacrificados para o bem da nossa fuga e segurança. Eren Franzi atesta. Eles nunca quiseram fazer um acordo com os demônios e todos queriam nos eliminar o mais rápido possível. Nossas negociações falharam no final, a tal ponto que nem o discurso de Armin seria capaz de virar a maré. Eren encerra os punhos e diz. E você sabe o que me faz transformar e matar as pessoas naquele dia em Ibério, por causa do tio de Gloria, Willy Tibur. Ele reúne todas as nações que se recusam a obter a paz conosco. Ele revela a eles como perdemos nossas memórias e como a grande guerra dos titãs terminou por causa do primeiro reis king. Você poderia pensar que ele estava tentando falar coisas boas para nós e aprender que nós, Eldianos, não somos tão ruins. Use-me como desculpa para que todas as nações iniciem uma guerra com a nossa ilha. História diz, ouvi tudo de glória. Por causa da revolta, eles pensaram que a paz feita pelo primeiro rei reis foi quebrada e o mundo estava em grande perigo. E para garantir que o mundo se tornasse seu aliado, eles também coloque bombas nos assentos da plateia e nas carruagens de fuga, para que possam explodir assim que começarmos a atacá-los. Eles sabiam que você iria atacar durante o discurso. Eren diz. Eu estava realmente bravo, foram eles que forçaram os Eldians a travar uma guerra por eles, foram eles que fizeram o mundo odiar os Eldians cada vez mais, e ainda assim eles estavam fazendo isso. É por isso que eu tenho não a escolha a não ser desencadear o Rumblin para que a nossa ilha e o ódio acabem de uma vez por todas. Mas e as pessoas inocentes? Mikasa pergunta com uma carranca. Foi exatamente como Armin disse, ainda existem pessoas inocentes. Graças a Aya Newman, ela conseguiu convencer alguns dos pilotos do Isuru, quando o Rumblin estivesse acontecendo, eles tentariam trazer crianças para seus próprios navios voadores para que fossem salvos. Os Titãs Colossais podem ser altos, mas esses barcos voadores podem realmente voar mais alto. Além disso, o único lugar que não tinha um barco voador era a Ilha Paradis. Outras nações já possuem armas que podem conter o Rumblin e também tem os barcos voadores para trazer seu próprio povo para a segurança. Isto se eles não forem egoístas em abandonar os inocentes. Diz a história. Naquelas memórias futuras, me vi avançando com os outros Titãs Colossais, essa é uma das razões pelas quais fui morto no final. Graças a Peter e Odon, eles me informaram que não preciso ir com o Titã Colossal quando o Rumblin foi ativado. O que estou fazendo é apenas abrir um portão cheio de incógnitas. O Rumblin terá sucesso? Não sei a resposta para isso. Eren diz. Mikasa só consegue suspirar ao perguntar. Mas se o Rumblin for bem-sucedido, e os militares? O primeiro-ministro Zashari e os militares estavam dispostos a escolher outra pessoa para herdar seu Titã. É por isso que você matou o primeiro-ministro. Certo? Sim, e o vinho com o fluido espinhal de Zeke. Embora isso não estivesse realmente em meu plano. Uma vez que eles se transformassem em Titãs, o Titã fundador pode anular o controle de Zeke. Eren diz. Eles estariam nos ajudando a lutar contra Marley. Claro, eu também posso fazer com que eles voltem ao normal. Você está certo sobre isso. Mas se eles voltarem ao normal, e se eles ainda estiverem contra você? História pergunta. Eles não conseguirão. Porque já consegui o apoio do povo. Eren diz. Ser médico nos lugares realmente traz muitos benefícios. Você diz que Marley está vindo para lutar contra nós. Diz a história. Quando eles chegarão e você terá soldados suficientes para lutar contra eles. Eren diz. Posso usar o Titã fundador para subjugá-los. Mas nem todos os seus soldados são Eldians como nós. E eles também têm armas anti-Titã que podem prejudicar e quase matar nosso povo. Então precisaremos agir o mais rápido possível. Quanto possível. Quanto a quando eu tiver certeza de que eles já estão na ilha esperando o sinal para atacar. Mas tenho certeza de onde o espião deles está escondido. Mikasa diz. Eu também vou entrar na luta. Isso vai ser bom. Eren diz. Quanto a você... História. Certifique-se de não fazer nada que possa prejudicar nosso bebê. Claro que não vou. História diz. Prometa-me que voltará vivo. Eu prometo. Eren diz.